Nós precisamos fazer um bom jogo, né? Uma variante que nós não temos controle durante o jogo é a variante resultado, né? Mas a variante comportamental, atitude, isso nós temos controle. É responsabilidade de cada um, a responsabilidade do resultado, e principalmente o resultado negativo, ela é minha, eu sempre friso isso. O resultado positivo é muito mérito dos jogadores, pela qualidade, pelo empenho que eles fazem dentro do campo, mas nós precisamos mudar o nosso comportamento. O nosso comportamento não foi aquele comportamento de São Leopoldo em frente à equipe do Aimoré, o nosso comportamento é outro, é um comportamento agressivo na busca de jogar, na busca de reter a bola e de buscar sempre a meta adversária.